...sabe onde está, mesmo que tenha pedra ou prego ou capo de vidro, obstáculos aí que nós sabemos bem, que são muitos, não é? Mas a pessoa sabe se guiar, por quê? Porque está na claridade, mas quando está na escuridão, qualquer coisinha pode ser motivo para uma tragédia, não é? Então, aí a gente vê a importância de poder contar com os auxílios do Senhor, a importância de poder manter a chama da fé bem acesa no coração, a importância de deixar a luz de Deus brigar e de forma cada vez mais intensa no coração da gente. Pois bem, então esse tempo, o tempo do Natal, é um tempo realmente apropriado para a gente poder fazer uma experiência de renovação espiritual das nossas vidas, não é? Renovar o terreno dos nossos corações. Muitas pessoas gostam, não é, nesse período de, assim, organizar melhor a casa, não é? É, pintar, deixar bonitinho, até aqui na igreja também, pintar, deixar bonitinho, é bonitinho. Tá, é bom, isso é muito bom, é importante, não é? Mas o mais importante, veja bem, é limpar o terreno, quer dizer, a casa das nossas vidas, não é? Para receber a visita mais importante, que é a visita do próprio Deus. Por isso que João Batista vai dizendo, raça de víbora, vocês quem se não a fugir da ilha que vai chegar, por quê? Porque eles não estavam interessados na conversão. Então, João Batista diz, produzir frutos que mostrem, que atestem, que dê, né, sinal de que realmente a conversão é verdadeira. Pois é, Deus está interessado nos frutos que nós, enquanto, não é, peregrinos nessas estradas da vida, podemos realmente produzir, quando nós damos espaços, quando nós damos espaço para que o Espírito de Deus possa trabalhar em nós. Então, essa realmente, esse é o tempo, é todo especial, para deixar que Deus possa assumir o controle na vida da gente, não é? Para se deixar inspirar, motivar, pelo exemplo da mãe, que não colocou obstáculos, que não interpôs barreiras, que não pôs dificuldades, que não inventou desculpas. Mas, o que foi que ela disse? Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, conforme a vossa vontade. E, se a gente fizer assim, como Maria fez, então, com certeza, que nós vamos poder usufruir de todas as maravilhas que o Senhor reserva para aqueles que, de fato, lhe são fiéis. Portanto, então, tenhamos cuidado, para não nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Procuremos, de realmente, aproveitar de todas as oportunidades que vão sendo oferecidas ao longo deste período, para fazer esta experiência, de transformar os nossos corações numa manjedoura que seja agradável, a fim de acolher, não é? De forma cada vez mais intensa, a presença de Deus na vida da gente. Assim, de fato, é que a nossa festa vai ser uma festa de verdade, não é? Assim, é que a festa ganha, realmente, sentido na vida da gente, não é? E, então, todos poderemos nos alegrar, porque, de fato, a nossa alegria é verdadeira. Tomado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos assim, Tudo em Deus, Pai, tudo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponto de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, e sepultado ao primeiro dia, e sepultado aos céus. Está aceitado a direita do Deus Pai, todo poderoso, dono de ordem, Deus e Pai, os filhos dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, irmãos e irmãs, unam-nos em súplicas,